Bota a lei, da lei, da lei azul, meu grande amor, de vida eterna paixão Começando aqui a entrevista coletiva com o zagueiro Fabrício Primeira pergunta do repórter Warnel Oliveira Fabrício, um abraço, meu nome é Warnel Oliveira da 98.3 Fabrício, quero que você fale da sua carreira, do seu momento Estando aos 30 anos, quer dizer se é a pônei, colher de pônei dessa sua experiência É um bom ritmo de jogo, é um bom jogador raçudo e colegador principalmente ainda Olá, um abraço também Cara, eu venho com muita afim, com muita dedicação Com muita esperança de jogar coisas grandes aqui Espero contribuir com o melhor do que eu tenho para somar bastante aqui para o Leandro Fabrício, como é que você analisa a situação do futebol brasileiro hoje Principalmente essa questão de acessos, rebaixamento Os clubes que estão ameaçados de cair Que está realmente subindo Qual a qualidade do futebol brasileiro hoje, como é que você analisa? Cara, eu acredito que eu... Acredito, não só acredito, como tenho certeza e convicção Com o futebol brasileiro hoje está muito parelho Alguns clubes que têm um pouco mais de dificuldade financeira Foram bem afetados com essa situação da pandemia E juntamente com o futebol parelho da forma que está Qualquer situaçãozinha que seja de forma negativa Ela soma bastante dentro de campo Então eu acho que esse é um fator que somou muito para essa queda de alguns times Uma queda brusca Mas acredito que agora, esse próximo ano, as coisas vão começar a estabilizar mais E vai aumentar ainda mais Fabrício, um grande abraço Eu sou Alberto Oliveira, jornalista responsável pelo site esportealagoano.com.br Queria conhecer um pouquinho das suas características E se, pelo que você observou dos trabalhos, da forma como o técnico Kampusar monta os times A movimentação dos zagueiros Você se encaixa nessa condição de iniciar o jogo De sair, sendo um dos primeiros a passar, fazer as ligações Nessa transição entre o sistema defensivo e o sistema de meio campo do ataque do CSA Um abraço para você também, Alberto Cara, eu espero somar Encaixar da melhor forma as minhas características dentro do projeto do professor Eu sou um zagueiro que prioriza bastante sair jogando E prioriza bastante o lado técnico Mas sem deixar de lado a minha função que é defender Que é proteger o sistema defensivo E eu espero somar com isso Eu consigo chegar bem no ataque Tenho um bom chute de fora da área, assim como falta também Então eu espero que isso possa agregar De forma positiva no elenco E somar bastante no trabalho Cara, acho que o Kastan construiu o legado dele e o legado dele vai ser substituível Eu venho para construir o meu legado, o legado do Fabrício Não venho para substituir ninguém Venho para ser o Fabrício E criar um novo ciclo aqui no clube E como eu falei, primeiro, sempre ver o clube E segundo, a gente para poder defender essas cores maravilhosas aqui do Norte Alagoas Atualmente, muito se fala em que o zagueiro precisa ter uma série de qualificações Em tempos de marcação Porque os atacantes também estão mudando características O que é para você, por exemplo, enfrentar um atacante com menos mobilidade O jogador mais dentro da área, aquele jogador mais forte fisicamente O que é para você marcar um jogador que, como a gente chama, um falso-move Jogador com mais deslocamento, com mais movimentação Há grandes diferenças entre encaixar a marcação em um jogador ou em outro, Fabrício? Cara, o futebol evoluiu bastante Então, tanto o centroavante de área quanto o mais móvel, eles evoluíram muito Em todos os quesitos Então, a gente tem que estar sempre 100%, 200% Para poder estar apto, para poder marcá-los de forma correta E, juntamente com os direcionamentos do treinador rosa Eu quero poder somar bastante aí Para poder eliminar, seja o atacante de área quanto o atacante mais móvel Fabrício, como é que foi o seu primeiro contato com o grupo? Com quem você já jogou, quem você já conhece? O que é que você pode falar para a torcida? Cara, eu fui muito bem recebido Já tinha jogado contra o Impão É um cara que eu conheço há algum tempo É um cara fantástico Já conheci o Gabriel, o Nades Algum jogador eu joga contra Eu tinha jogado com o Rodolfo, com o Thiago Então, a recepção foi assim Me senti em casa E, como eu falei, a expectativa são as melhores Para poder somar E fazer com que a gente alavanque e descer nessa temporada Como é que você vê essa saída de Maceió? Vim treinar aqui no mesmo local que tem o campo, tem o hotel O que você acha que isso vai contribuir para essa temporada de 2021? Com certeza esse treinamento aqui vai contribuir Vai dar uma base para a gente muito boa Para essa sequência de jogos duríssima que a gente vai ter esse ano Jogo atrás de jogo Quase nenhuma pausa para recuperar Então, essa base aqui Essa pré-temporada aqui é importantíssima Para dar lastre para a gente poder fazer um campeonato firme E aguentar essa sequência dura de jogos que vem pela frente Segunda vez que você vem jogar no futebol nordestino Você já atuou pelo Vitória Como é que você vê a questão do clima também? Fácil de se adaptar? Eu sou carioca Estou acostumado com o calor também E todas as vezes que eu vim ao Nordeste Fim muito bem recebido E sou muito grato de estar aqui E espero ser da melhor forma possível Para retribuir essa receptividade que eu estou tendo aqui E se inscreva no canal